E agora vamos receber Diana Paul! No segundo vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei Não tem nem cabeça minha maladeia, por ter pra amanhã você caguejar O meu coração agora está perdido, caquequicó, cupido O meu coração agora está perdido, caquequicó, cupido O meu coração agora está perdido Eu conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola Ele olhou pra mim sorrindo, e parecia me dar bola No segundo vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei Não tem nem cabeça minha maladeira, por ter pra amanhã você caguejar Caquequicó, cupido O meu coração agora está perdido, caquequicó, cupido O meu coração agora está perdido, caquequicó, cupido Alô, 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 vamos realizar agora